E voltamos com mais Dragon Age 2, vamos lá, vamos descer aqui e enfrentar uns magos, slavers Vamos derrubar o de trás Nossa, é muito dano cara, explosão aqui É muito dano cara Vamos jogar isso aqui nos caras aqui Eles caem com confusão Olha o mago sumindo Vai morrer rapidinho, morreu Redução de defesa roubada do Nathaniel é muito boa Nathaniel é muito bom Eu não sei como eu não usei o Nathaniel mais vezes Acho que é porque ele é muito resoluto né Os diálogos não são tão legais Não tem mais ninguém aqui embaixo, vamos embora Eu pretendo deixar a Isabela na party mais vezes Ela é o interesse amoroso do Hawk Então eu pretendo deixá-la no grupo mais vezes pra gente poder ter uns bônus maneiros Esse cara é quem vende veneno e coisa né Tá todo mundo desconfiado dos Templários né Tá foda Dark Town, eu não vou falar com o Enders agora Low Town, vamos falar, vamos fazer a missão do tio Ganley So, Donnick was in the Rose Oh, look He was not Easy, big girl He wasn't shopping for himself You're lucky to have a man who wants to please you But, maybe, you could indulge him more Other areas of intimacy you haven't explored Why, why do you give me these doubts Aveline, if you shove your thumb up his ass, I win Oh, maker Caraca, Isabela A Isabela não tem respeito nenhum, cara Nenhum Ela falou que o Donnick tava no puteiro, namorado da Aveline Ai, ai Ai, 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 ai Vamos vender aqui uns negócios Será que os NPCs já estão vendendo itens upgrade de armadura Nesse ato Ou eu vou ter que procurar pelo jogo Não tá vendendo não Talvez eu tenha que procurar mais pra frente Vamos ver aqui Red chain, back buy Olha, uma adaga boa Um arco bom Mas eu não vou usar Olha, espada kunari Ótimo Que bom que eu tô checando os NPCs, né Pra ver se não tem nenhuma kunari sword faltando por aí E ai, maluco Opa Não, nada Vai que tinha uma espada no barril, né Vamos lá falar com o tio do Rock Tomara que ele esteja vivo E ai, tio Gamelin A gente conversou com uns caras lá Que queriam uma tal joia O que você quer agora? Precisamos conversar O Wallop O que que é isso, cara? O martelo Martelo do supapo Ah, ok Tem que examinar a árvore dos elfos ali Se alguém me disseram que eu ia ficar com você por todos esses anos Eu iria põe-los flat E se alguém me disseram que eu ainda estaria aqui Eu iria ter feito o mesmo Save as suas pedras Você terá seu navio um dia E o que você faria sem mim Como uma dor constante na rua Alguém iria se arrumar o caos Você sabe Como que você nunca saiu Essa é a minha filha Talvez você venha uma vez em um tempo Esses diálogos das duas Estão bem legais É, o martelo do tio do Rock É feito com a árvore daqui Vamos ver Oh, louco Outro bilhete Quem te deu isso? Quem te deu isso? Ok Vamos conversar com a Meryl Já que a gente já está na casa dela aqui Oh, louco Ela cresceu Ela faz parte da guarda Ela se juntou a guarda há alguns meses atrás Ela tem uma boa compreensão De o que nós estamos contra Cara, que legal Aquela menina que eu salvei Daquele Daquele pedo lá atrás Aquele cara que tinha um demônio Ela é... Virou uma guarda Da cidade Legal Ela não saiu de casa? Olha, eu só queria ver você, Meryl Não, nada é o que acontece Eu pensei que eu iria ver como você estava fazendo E eu sendo uma pobre hosta, como o usual No mercado, o outro dia Outro do lado do lado do meu olho Eu pensei que eu vi o Tamlin Eu brinquei E ele foi embora Eles provavelmente sentem sua falta também Eu tenho certeza que o Keeper gostaria de ver você de novo Eu tenho certeza que ela iria Ela adora a leitura Eu espero que a sua nova primeira aprecia isso Eu gostaria que eu pudesse ter visto Mas não importa Eu estou aqui agora Talvez a Verick estava certo Vamos sair por um pouco? Eu poderia usar um pouco de sol Estou louco Já que a Meryl quer sair Vamos levar ela com a gente Eu não vou tirar o Nathaniel Eu acho que eu vou tirar a Isabela Está brigando muito com a... Com a Meryl Com a Aveline Vamos levar a Meryl para sair um pouquinho Coitada E é o seguinte Cadê a quest do velho Do Ganlan? Toca-se Vamos lá Nossa Tem uma estátua aqui na frente do Tem uma estátua Será que é em minha homenagem? Ih, é em minha homenagem Olha a quantidade de inimigo, doido Eu acho que eu vou colocar o... Horror no que tem mais vida Vamos lá Toma dano aí, otário Vai tomar... Blood Magic Estouan É Estou inquietando É É Grêmio Estou p Explode Petrifica Cara, eu gosto muito da Meryl Eu tinha me esquecido quão legal é jogar com a Meryl Maluco Essa personagem domina o campo de batalha É muito foda Olha a estátua do Hulk, que legal, mano Ih, a cabeça do Arishok Caramba Caralho O que que virou o lugar que os Kunari moravam? Virou alguma coisa da igreja Olha isso Alguma coisa da fé A igreja tomou conta do local Eu esqueci de ativar essa Wrath of the Alvin Agora a gente consegue dar mais dano Ih, combate Porra, daria Ahn Nuva na cara Vamos tacar dano em área junto do Sebastian aqui Horror 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 dá muito dano, cara Deixa eu ver Tem um lá atrás Eu só tenho um pequeno Chocão Chocão Petrifica aqui Blood Magic Mata tudo Hum, esse baú está no Master Ah, Sebastian Está de sacanagem, velho Ele não abre Ele está no Master Vamos lá Vamos entrar aqui Ok Come on Vamos procurar por esses crates Parece que eu já tive aqui, né O mesmo cenário O Enigma de Kirkwall De novo Caguei Não vou ler Vamos pegar os carregamentos aqui E ver o que tem dentro É isso aqui Errou Deu até uma travada Veneno Armadilha Veneno Armadilha Veneno Armadilha Ahn Não sei se Eu vou petrificar Esse cara aqui Pronto Vamos continuar Atacando o chefão ali Vamos tacar com Blood Magic Olha o dano, cara É muito dano Esse aqui Está apanhando, né Segura Segura A Aveline está tomando tiro A Bessa Ela usou Ela usou a cura Ótimo Cara A Aveline O nome do O nome do O nome do Provavelmente 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 A gente vai encontrar O cara Que está armando Tudo isso Eu acho que Tentaram matar o tio do rock Não conseguiram Aí ficaram Aí ficaram armando Para pegar ele Em várias ocasiões E acabaram armando E acabaram armadilhas E as pessoas Que queriam pegar ele Foram caindo, né Não tem Ah, tem um baú ali Para pegar Talvez tenha uma espada Com o Nari Vamos ver Não, tem não Ok Por aqui Será que é um atalho? Vamos ver Aqui é um lugar Cheio de bandido Mas vamos dar uma olhada aqui Olha Aqui tem alguma coisa Rivene Talisman Como assim? Uma quest? Ih, rapá Eu vou dar para Isabela Isso aqui É uma quest De companion Ainda bem Que eu vim aqui embaixo Explorar, galera Senão não teria pego Isso nunca Eita Assassino Tem que matar esses caras aqui Maluco Cadê o Cadê o Assassino Morreu Esqueci do cachorro Nós temos Nós temos Muito assassino Do Karta No Dragon Age 2 Como inimigo Mas não tem Nenhuma missão Com eles, né No Dragon Age 1 Tinha literalmente Um pedaço inteiro De Osama Dedicado ao cartel E que esse cara Olha só as adagas do cara Isso aqui é muito bom Para Isabela Ahn Não Isso aqui eu não vou usar Ele não vende nada Nada de armadura Ok Acho que não tem Mais nada aqui Vamos só ir na casa Do Do Tio Ganlin Deixa eu ver aqui Onde é que é a missão dele Ahn Não é aqui Ahn É uma caverna Fora de Kirkwall Tal de Sink Eu vou estar fazendo Duas sides Nesse episódio aqui, né A do Ganlin E a Deixa eu ver Ganlin's Treasure The Sink Vamos lá Eu vou estar fazendo Essa daqui do Ganlin E aquela do assassino Que se infiltrou Nos deles Aí, vambora Apertei um botão Errado Eles estavam parados Eita Zumbi Vamos lá Ah, lembrando, né Criaturas espirituais Podem ser mortas Com dano em área Da habilidade Que eu peguei Meu Deus Aranha Nossa Essa explosão Foi do arco Do Sebastian O arco do Sebastian Tem chance De causar É A explosão Roubada De espírito Eita Ah, esqueci de chamar A Fernandinha Deix, amém Nani Deix, amém Deix, amém Amém Deix, amém Três Demo Deix, amém Deix, amém Ap actions Deix, amém O mesmo lugar de sempre. Os caras estavam com preguiça, hein, galera? Eita! Quem é essa mulher? Primo? 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 Cília? Ela é filha do Ganlon? Quem eu matei? Primo? 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 Meu irmão Não para de vir inimigo aqui A Meryl tá se matando, coitada Deixa eu tirar isso aqui Ou eu uso... Deixa eu ver aqui Isso aqui dá regen de vida Eu não preciso tirar Esse cara vai morrer O Nathaniel tá quase morto, doido Não ative... Desativei a parada sem querer Nossa senhora Morreu Acabou Então Ganlan é seu pai Não acredito Me fale sobre essa gema Então isso tudo Por que você ficou correndo Pra lá e pra cá Eu não acho que o Ganlan é tão mal assim Depois de saber mais sobre Ver como que ele ficou preocupado com a Leandra A irmã Você tem que se encontrar com o seu pai Eu acho que você deveria ir falar com o Ganlan Ele nem sabe sobre você Eu... Eu não tenho certeza Você tem família E eles estão vivos Se você não contactar com eles Um dia você vai se negar Talvez dê-lhe uma chance Antes de você escrever Eu acho que eu vou Tô louco Deu tudo certo Ela vai se encontrar Com o Ganlan Eu acho que é bom Pro tio Ganlan Arrumar uma filha, né E deixar de ser vagabundo E ficar jogando Naquele bar lá É bom pra... Vai ser bom pra ele ter a... Uma filha por perto Ou não, né Ou ela vai infernizar a vida dele E ele vai acabar voltando a beber, né Putz, eu tô dando a volta Peraí Superior Dagger Vambora Eu acho que eu posso vir aqui primeiro Em Sunder Mount E fazer a quest do assassino Vamos lá Vamos lá A Mary tá com a gente, né Dá pra gente... Eita, pisei na trap Do nada um ladrão A Morte, save me I'll deal with this A Morte, save me I'll deal with this Ok. Mary pode estar interessada nesse anel. Do nada, os caras emboscam a gente. E ainda tem item que a Mary vai querer. Ok. Ok. A eleição dos divines é engraçada. Tipo, joga num papel e joga numa caixa e foda-se. E a Regan Scroll. Ele foi nosso herói contra Parvolem. E aqui estamos. Talvez tenha sido nossa culpa. Teve um dia em que ele mudou e nos viu como servos. Ok. Alguma espécie de herói que começou a escravizar seu próprio povo. Ó, louco. Ah, não. Eu pensei... Ah, a mãe do... A mãe do Feniel. A mãe do mago lá. Ela tá entre os deles. Interessante. Vamos falar com essa mulher aqui. Ah, eu estou aqui pelo Antivan. Eu entendo que há um criminoso escondendo entre os Dalish. Ele não está entre nós. Esse criminoso de vocês está construído em uma caixa, longe de nosso campo. Ó, louco. Ele disse que haveria pessoas procurando ele. E para dizer a qualquer pessoa que perguntou onde ele estava. O cara se entregou? O cara se entregou? Por que ele daria a sua posição? Ele disse que ele não queria nos endangiarmos pessoas por perguntarmos de nos mentir por ele. Não é algo que você esperaria de um morto e maldito, não é? Ele estará esperando por você na caixa. Caramba, o cara... O cara quer ser encontrado? Que coisa mais estranha. Hiper Maretari, será que ela fala com a gente? Ok. O cara, então, foi para o meio do mato. E ele simplesmente não está nem aí se vão encontrar ele ou não. Meio doido da cabeça, né? É bandido, né? Bandido não tem que ser normal. Eu não sei se eu vou subir. Deixa eu ver. Espera aí, qual que é a quest? Secundária, aqui. Nas montanhas, eu acho que é só sair. Acho que não é para... Ah, é para cá para cima. Vamos lá. Vamos ter que subir atrás dele. Oh, barulho de espírito. Eu gostaria de ter mais locais amaldiçoados em Dragon Age 2, né? Eu e minha... Eu e minha boca. Morri, morri. Quase morri. A Mary está morta. A Mary está morta. Meu Deus do céu. Como é que pode? Muito rápido. Não deu para fazer absolutamente nada. Ele simplesmente ignorou tudo e matou ela. Já morreu dois já, cara. Olha que insano. Olha que insano. Já ativa isso, porra. Parece que a gente completou alguma missão. Meu, a Mary não está batendo. Por isso que ela não estava tauntando. Agora foi. Meu amigo. O que? O espírito executou o grupo, cara. Você está doido? Bufa. Pronto. Bufa todo mundo aqui. O espírito falou. Vou executar você sim. E cale sua boca. Olha. Um machadão. Chances de regenerar a vida. É bom para o Fenris. E a Vision Scroll. Nossa linhagem está morta, mas ainda acordada. Blá, blá, blá. Quem quiser ler. Isso tem a ver com aquela quest do... Pô, o cara está para cá, velho. O assassino não está para cá. Está para baixo. O bom é que a gente veio aqui em cima e... E catou esse item, né? Eu vou estar comprando mais poção no NPC ali embaixo. Vamos comprar aqui poções. Estamina e tudo. Pronto. Vamos repor o que a gente gastou. Vamos atrás desse assassino maluco. Eita. Eita. Ei, Dark Spawn. O que os Dark Spawn estão fazendo aqui, cara? Caramba. Do nada, Dark Spawns. Ih, caralho. Quantidade de aranha. Meu, eu não consigo tarjetar as aranhas. O jogo não deixa. Agora dá. Tchau. Maluco. Maluco. E está cheio de corpo no caminho, né? O cara está deixando um rastro para a gente seguir. Abriu. Tudo isso por causa de um baú com uma espada. Eita. Estou preso. Maluco. Quase não consegui executar a aranha. Eu posso fazer isso hoje. Olha. Olha. Aparentemente isso aqui é para a Meryl, não é? Ué. É para quem essa armadura que a gente catou? A gente catou uma... Um buff de armadura. Para algum personagem. Cheio de armadilha aqui. Sério? É sério que vocês estão pisando... Vem para cá. Fica parado todo mundo aqui. Vambora comigo. Vem comigo, filha da puta. Aí. Os caras não queriam vir. Silvan Woodring. Esse anel talvez seja bom para outro personagem. Selo de Kirkwall ruim. Espera aí. Selo de Kirkwall parece ser bom. Não. Espera aí, doido. Espera aí. Aê. Pronto. Agora... Agora vamos. Ele estava com o anel zoadaço ali. Braco. Opa. O jogo salvou. Mais corpo. Por que essa coisa ainda está aqui? Não eu já estava preparado. Outro Vartero. O Vartero não morreu. Não. Eu vejo uma única batalha. Olha que filha da puta. A Aveline não taunta. O cara está em cima do... O cara está em cima do troço expurgando ali. Sai também, Meryl. Puta merda, cara. Estou estunado. Estunadas. Estunadas. Meu amigo. Ah. Ah. Aveline tá morrendo Aveline não se curou Por algum motivo Que estranho Aveline não se curou Maluco, começou a cair pedra Vai morrer agora É o Zebran Maluco É o Zebran Você ouviu falar de mim? Caramba, você mencionou os covos Eu acredito que você não está falando de cair Oh, por favor, não me diga que você não conhece nada sobre os crows Nós somos a maior guilda de assassinos Um objeto de medo em toda a terra Por que eles estão atrás de você? Não sei Tem que ter mais para isso que você deixando a guilda Isso é suficiente para os crows Acredite-me Eu talvez também Matou os últimos quatro assassinos que eles sentaram depois de mim E outros homens Oh, e o mestre de guilda Na verdade Se você fosse um crow Você poderia fazer uma sorte em me trazer Você deveria considerar uma mudança de carreira Não, realmente Cara Então o Zebran está fugindo até agora Você não é quem eu esperava Eu pensei que você seria mais alto Ah, deixa eu pensar Um homem chamado Nancio Te pediu para capturar um matéria perigoso, não é? Sim O que ele disse esta vez? Que eu matou a sua filha? Pachou seus pais? Pachou seus filhos? Pachou seus filhos para a escravidão? Ou ele disse que ele era um homem de antiva? Pachou sua filha Pachou sua filha Pachou sua filha Pachou sua filha Ahn Eu não vou... Não vou... Não vou pletar com ele, não Ahn Então era tudo mentira Eu acho que você não é um morto Então Oh De verdade eu sou Mas Tecnicamente Eu imagino que todos aqui Podem acelerar esse título Traga-me para Nancio se quiser Mas eu te ensino Ele certamente intende a te matar Os crows não gostam de lutar Além de mim Mas Você É um homem que pode Claramente lidar com ele Sim? Por que se preocupe? Então Você pode me ligar Me ligar E então Me lidar com ele Ou Você pode me levar Bendy Ahn Eu não vou te entregar não Caramba, é o Zevran É o nosso querido assassino É o nosso querido assassino Do Dragon Age 1 E nós matamos o Vartera de novo, né? Mais tesouro E tem um arco bom aqui É o que tudo indica, né? Ring of the Shadow Hunter Espera, caiu o que aqui? Caiu o arco Olha, parece bom, hein? Tem dois arcos bons Eu vou usar esse aqui Righteous Ring Parece que ele é melhor E caiu Esse Ring aqui Critical Physical Damage Acho que eu vou colocar no lugar No lugar desse aqui Vamos atrás desse Nancio Que mentiu pra gente Safado Você não me disse que o assassino que você queria capturado Era uma vez de sua própria Ah, então o Zevran te disse, ele disse Isso realmente não importa Esta vez, seu Warden não está aqui para o proteger Eu estou totalmente desapontado Ninguém falha as Crows e morre Ele ia matar Ah, pobre, estúpido Nancio As Crows gostam dessa palavra Mas eu estou vivendo proof É uma mentira Por que eles insistem em pensar Que podem matar pessoas como você E o Warden Eu nunca diria Zevran? Pensei que você tivesse ido embora Por que você não iria quando você tinha a chance? Para ver o campeão de Kirkwall em ação? Você não poderia me guardar Você não é nada Mas o traitor e o covarde, Zevran Você vai morrer aqui Alá? Maluco? Sim, bem Vamos ver como isso funciona para você Cara, o Zevran está com a gente Vamos lá, Meryl Vem o mais inimigo aqui, né? Blood Magic Bota pra dormir Bota pra dormir Pesadelo Morre Beleza Encontramos o Zevran, nosso antigo amigo Destruímos o cara que queria matá-lo e a nós Caramba, mano Que bom deixar os personagens vivos no Dragon Age, ó Caramba, que legal Talvez, se eu tivesse com a Isabela no grupo Eles teriam um diálogo mais interessante, né? Uma adaga boa para a Isabela, com certeza Essa adaga Finesse Acho que não tem nada nesse acampamento aqui para procurar, né? Os caras realmente acharam que ia matar o campeão de Kirkwall Que trouxas Oh, 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 oh Bom, galera, eu vou estar encerrando por aqui No próximo episódio a gente vai estar voltando para Kirkwall Falando com o nosso tio Ganlen sobre a filha dele, Sharad E provavelmente E provavelmente Entregando algumas Essa quest aqui, né? Algumas espadas com Nari É isso Muito obrigado Fui!